Com o objetivo de diminuir a taxa de analfabetismo em Mato Grosso, o governo em parceria com as Secretarias de Educação Municipal tem ofertado aulas a jovens, adultos e idosos no estado por meio do programa Muchirum. O programa leva esse nome de origem tupi justamente porque Muchirum significa mutirão, fazer juntos. Na prática, a escola vai até onde o aluno está, realizando o aprendizado em comunidade. Em Confresa, o programa já é desenvolvido há cerca de cinco anos. O programa Muchirum tem o objetivo de pré-alfabetizar aquelas pessoas que não foram alfabetizadas num tempo correto, assim dizendo. Nós atendemos a partir dos 15 até o momento que ele entende, a idade que ele entende que ele precisa estudar. Então, aqui em Confresa, os nossos alunos têm a média de idade de 40, de 60, nós temos até pessoas de 90 anos. Por incrível que pareça, eles ainda têm o desejo de aprender, ainda têm o desejo de estudar. E nós estamos com o projeto Muchirum levando o estudo aonde eles estão. Na maioria das vezes, por serem pessoas idosas, eles nos comunicam que não conseguem irem até a escola, não conseguem chegar até a escola devido à sua comodidade mesmo. Está num momento que não conseguem mais se locomover, fica mais em casa. E os nossos alfabetizadores, eles têm essa liberdade de ir até onde o aluno está. Assim como no processo de alfabetização infantil, onde objetos comuns nas brincadeiras das crianças são utilizados para a aprendizagem, o mesmo ocorre na alfabetização para jovens e adultos, onde são usados elementos comuns no dia a dia dos alunos. Qual que é a nossa demanda e a didática? São as coisas curriqueiras do dia a dia. A exemplo da bola, nós usamos a plantação. A exemplo da receitinha, nós usamos o pão pronto, né? Porque já chega a senhorinha falando, Ah, eu fiz o pão, eu usei tanto disso, tanto disso, tanto disso. Então, ela traz a receitinha pronta na cabeça. Então, não seria diferente do formato lúdico de trabalhar com a criança. Mas sim, a metodologia a ser usada com eles se torna diferente nesse sentido. Ao invés de trazermos ele para a sala de aula, nós vamos para o ambiente dele. O exemplo que nós tivemos aqui, que foi bem favorável para o programa, é um senhor chamado João, lá do Corgo da Onça. Nós fomos para uma atividade com ele lá e ele nos levou na plantação de mandioca dele. Então, ele foi falar do tempo certo de plantar, ele foi falar da maneira correta de cortar a manive, que ele chama a rama da mandioca para colocar no chão, a maneira correta dela ser colocada. Então, de certa forma, o muxirum é fazendo junto, ensinando e aprendendo com eles. A coordenadora Málbia Rodrigues explica que as inscrições para o programa estão abertas até essa terça-feira e quem tiver interesse em participar das aulas pode procurar a coordenação do programa na sede da Unemate, em Confresa. Aquelas pessoas que tiverem interesse em participar do programa, elas podem nos procurar, vir aqui fazer a matrícula. Ela não precisa ter certificado escolar, ela não precisa saber ler e escrever que o programa é para isso, para alfabetizar. Os documentos que elas vão precisar são os documentos pessoais dela, somente isso. E quando no final do programa, que elas estiverem pré-alfabetizadas ou alfabetizadas, elas vão ter um certificado, onde dar direito para elas se engajarem no EJA, entendeu? Aí elas vão lá fazer a matrícula e dão continuidade ao estudo. Aqui a gente vai fazer uma pré-alfabetização, onde eles vão sair sabendo escrever o nome deles, algumas coisas do cotidiano, para lá na escola eles dão continuidade a esse trabalho. Desde a implantação no município, o programa já formou um número considerável de alunos, reduzindo assim a taxa de analfabetismo em Confresa. Durante esse tempo que a gente está trabalhando, nós já certificamos mais de 900 alunos, onde eles puderam ir para o EJA, ou para outra escola, ou que pelo menos aprenderam o que para eles acharam que era importante, como ir ao banco, como igual a Rose falou antes, na vida pessoal deles, que muitos chegam para a gente e falam assim, eu não sei fazer meu nome, professora, eu não consigo ir no banco fazer, tirar meu extrato, sacar meu... Então isso, os professores levam tudo isso para dentro da aula deles, entendeu? Então são professores, a maioria são pedagogos, então todo mundo tem toda uma habilidade para estar trabalhando com eles. Obrigado. 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 Obrigado.